Nesta sexta, você vai ver no Revista Novo Tempo. Patrícia Piper conversa com o apresentador do programa Giro pela América e conta as aventuras de uma família muito diferente. Você vai saber por que tantas pessoas estão se tornando vegetarianas. O cantor Eclair Cruz revela por onde tem andado. E ainda, na série especial sobre música, você vai saber o que é musicalização infantil e quais são os benefícios dessa atividade. Sexta, oito da noite, tem boas notícias pra você no Revista Novo Tempo.